Oi, crianças do maternal! Vou agora falar sobre a nossa escola. Ela vai fazer aniversário. Dia 17 de setembro, a Visconde está comemorando 39 anos e o ano que vem ela vai fazer 40 anos que existe. Vou contar uma pequena história. Haviam duas mulheres, Dona Marta e Maria Ana. Elas resolveram montar uma escola para receber várias crianças e lá dentro ensinar muitas coisas e as crianças poderem ser muito felizes lá dentro. Mas a escola tinha que ter um nome, então elas pensaram assim, sabe aquele personagem do Moteiro Lobato que é feito de espiga de milho e que tornou-se vivo igual uma pessoa chamada Visconde de Sabugosa? Muito bem, elas deram o nome dele para a escola, a escola que você estuda. Ela chama Visconde de Sabugosa. Por que que elas escolheram Visconde de Sabugosa? Visconde de Sabugosa era muito sabido, muito inteligente. Mas sabe por quê? Porque ele gostava de ler muito, ele gostava de estudar bastante e aprender coisas novas. E a cada dia o Visconde ficava mais inteligente. E aqui dentro da cabecinha dele, vou mostrar para vocês. de tanto estudar, ler e aprender, olha só o que tinha, ó, muita sabedoria. E é assim, crianças, que nós lá dentro da Visconde de Sabugosa esperamos que as crianças aprendam bastante e, acima de tudo, sejam muito felizes, muito alegres e muito bem tratadas. Porque todo mundo ali dentro ama criança, gosta de criança, como eu gosto muito de criança. Sempre gostei e sempre vou gostar. Então, para homenagear o Visconde de Sabugosa, vou cantar um parabéns pelo aniversário da escola. E vocês aí me acompanhem. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a escola Visconde de Sabugosa! Viva! Aê! Viva! Tchau, crianças! Vou ficar aqui com os meus Viscondes!